O Portugal, ou no Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, está patente até ao final de outubro a exposição O Meu Quarto, a Minha Fronteira. Nesta iniciativa, com mais de 100 trabalhos expostos, participaram alunos do pré-escolar, ensino básico e educação especial. O Meu Quarto, a Minha Fronteira. A exposição pode ser vista no Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, a parceria com as escolas e o serviço educativo da Fundação Bissaia Barreto, que estimula a criatividade e o uso de materiais recicláveis. É lançado um conjunto de pistas para os professores depois trabalharem no decorrer do ano letivo com os alunos. Fazem também o repto para que os alunos tragam os materiais desperdícios que tenham em casa para depois poderem desenvolver a construção. O trabalho é constituído por dois elementos. Temos o objeto construído, mas mais importante ainda que o objeto construído, temos o processo de investigação, que é o diário de bordo. O diário de bordo reflete todo o percurso que o aluno, juntamente com o professor, pesquisou, para depois então o objeto é a materialização desse trabalho de investigação. E num quarto pode caber apenas o básico, mas também o mundo inteiro. O meu quarto é partilhado com o meu irmão, logo só tenho metade do espaço do quarto. Então, como este projeto, à base da imaginação, quis expandir as minhas fronteiras. Depois da pandemia, o quarto, para além dessas funções, passou a colher o mundo que lhes passou a estar votado. Ou seja, passamos a ter paredes revestidas de plantas, chão revestido de plantas, os animais é uma constante, ou seja, tudo aquilo que lhes foi votado no período da pandemia, os alunos, as crianças, passaram a integrar no próprio quarto. Em termos de criatividade, houve alguma coisa que lhes surpreendesse? Esse aspecto surpreendeu muito. E na outra também, a questão da casa de banho. A questão da casa de banho era um elemento que nos primeiros trabalhos não era um elemento crucial para eles, o que reflete que eles convivem bem com a questão da casa de banho, partilhar a casa de banho com o resto da família, depois dos quartos que estão a decorrer no âmbito da pandemia. E eles já querem lá uma casa de banho. Para fazer o seu quarto, a Leonor, de 4 anos, socorreu-se de materiais comuns. Usámos rolos, usámos papel, usámos caixa. A exposição engloba mais de 100 trabalhos e pode ser visitada até 31 de outubro. Obrigado.